Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Crono. Vamos dar continuidade com as nossas gameplays do jogo The Query para estar conseguindo obter todos os troféus e assim pegar o troféu de platina. Até o momento eu já zerei o jogo três vezes e vou estar fazendo então essa última run para estar conseguindo fechar os troféus. Então para mim está faltando basicamente três troféus que são relacionados a você fechar o game matando todos os personagens. Então nessa gameplay eu vou estar focando nesses três últimos troféus da seguinte forma. Eu vou começar então aqui a partir do determinado capítulo a fazer todos os requisitos necessários para eu estar matando todos os personagens. Isso vai me dar um troféu relacionado ao massacre. E depois vão ter dois outros troféus que são em relação a você terminar com um único sobrevivente. Vai ter um troféu que é para terminar somente com o Ryan vivo e o outro troféu que é para terminar com a Kathleen vivo. Então eu vou estar aproveitando essa playlist aí, essa gameplay, né? Essa última run para pegar esses três últimos troféus que estão faltando. Então só para dar um resumo aí como que foi as minhas três zeradas até então. O que eu fiz, galera? A minha primeira vez que eu zerei eu fui sem olhar nenhum guia, nenhum deponado. Eu fui para conhecer o game. E eu recomendo muito você sempre estar fazendo isso, né? Você não tomar spoiler, não ver sinopse, nem nada. Só joga o game. Então a primeira run eu fiz aí as cegas, vamos dizer assim. E aí depois eu vi que basicamente eu acabei tomando muitas decisões erradas, né? Eu consegui aí ter quase, vamos dizer que quatro personagens morreram, né? Durante essa minha gameplay. E aí depois eu vi o que eu conseguia completar de troféu nessa minha primeira run. E depois eu comecei uma nova run para estar salvando todos os personagens. Então se você quer acompanhar essa segunda run que eu fiz, eu gravei ela e está aí no canal. Vocês podem ver. Eu vou deixar o link na descrição da playlist, onde tem todos os vídeos que foram postados da primeira run. E também vai ter dessa última run que eu estou fazendo. Depois que eu fechei a run de salvar todos os personagens, eu fiz uma terceira run. Isso aí eu fiz em off, eu não gravei. E essa run eu fiz com o objetivo de estar pegando todas as pistas dos jogos. E também pegando o troféu de você não errar nenhuma mira. Então eu fiz rapidinho isso aí para estar pegando esses troféus aí que são bem chatos. Infelizmente o jogo, ele obriga você a ter que pegar em runs diferentes, né? Você não consegue casar com nenhuma outra de estar salvando todo mundo e nem matando todo mundo. Então eu fiz assim, off. E aí agora falta somente a última para matar todos os personagens, tá? Então antes de começar, eu peço que você já deixe aí o seu gostei. Se você está gostando de ver os vídeos de The Cry no canal, se você gosta desse estilo de game, né? Deixa aqui nos comentários se você já jogou The Cry, já jogou o Tilted Out, o Joy of the Kamiyuma, ou outro jogo que é muito similar, tá? E se você gostaria que eu trouxesse também aqui algum tipo de detonado, algum tipo de gameplay. Então fica aí à vontade e não deixe de se inscrever no canal para você estar acompanhando aí todos os vídeos que eu vou estar fazendo aí dessa lua matando todos os personagens. Vou procurar mostrar sempre as condições necessárias de cada capítulo sendo o mais direto possível. Então vamos estar começando, galera. E aí então o que eu vou estar fazendo então? Então eu não vou estar iniciando do prólogo, tá? Eu vou estar começando, no meu caso, no capítulo 4. Então aqui tem a minha última run, né? Que foi aí 16 horas porque eu fiz meio que no off, né? E então o que eu vou estar fazendo? Eu vou começar no capítulo 4, que é onde você começa a estar matando os personagens. E aí só para lembrar aqui o que eu cheguei a fazer lá na minha run de salvar todo mundo. Então lá no capítulo 1, com a Abby, eu tomei a decisão de estar quebrando a porta dos dormitórios para estar pegando as mochilas da Abby e da Emma. E aí nesse dormitório ele vai ter algumas pistas e também vai ter um item que é um brinquedo. E aí você tem a opção de você deixar o brinquedo ou você guardar o brinquedo. Então eu tive a escolha de estar guardando esse brinquedo. E aí isso aí é uma importante decisão que você tem que fazer se você quiser estar adiantando a sua gameplay, tá? Porque você pegando esse brinquedo é a única forma que você tem para você conseguir zerar o jogo somente com a Kathleen Beave. Então é importante lá no capítulo 1 estar fazendo isso. Então eu já fiz isso. Se você quer acompanhar como é que é o passo a passo, vai lá na playlist da Run que eu salvei todos os personagens. Lá está dividido por capítulo. No capítulo 1, veja lá o trecho da Abby, tá? Da Abigail. Então a Abigail, você vai entrar nesse quarto, vai pegar esse brinquedo. É muito importante, tá? Depois a gente vai precisar fazer uma outra coisa lá no capítulo 5 que eu vou estar mostrando, né? Vou estar comentando aí sempre quando for necessário. Então fica ligado aí que a gente vai ter uma dica. Então eu já peguei esse brinquedo, tá? E eu acabei lá no capítulo 1 também escolhendo que o Jacob sabotasse a minivan pegando o motor, né? Aqui nessa lua eu fiz o diferente em off que foi um alí de combustível. Então é indiferente, acabou que não teve nenhuma opção. Se você pegou o braço do rotor, você vai ter a oportunidade de matar o Jacob no capítulo 3. Lembra que lá na minha run de salvar todos os personagens, a gente vai ter uma evidência que ele é perdível, né? Quando ele mergulha no lago. Então lá você pode escolher uma opção de ele continuar nadando, nadando, nadando e ele vai morrer afogado. Então essa seria aí a primeira morte mesmo que você consegue ter no game, no capítulo 3, tá? Mas o Jacob, ele vai ter muitas outras oportunidades de estar matando ele. Então pra isso eu vou começar no capítulo 4, que é extremamente importante. A gente tem que matar o personagem aqui, senão a gente vai atrapalhar toda a nossa run, todo o nosso tortaio. Então vamos começar, que eu já tô falando demais aí na introdução, galera. Então vamos estar fazendo isso aí e eu vou estar escolhendo as opções de estar matando dois personagens logo, tá? Vou estar já adiantando essa run o mais rápido possível. Ó, então no capítulo 4, né? Vamos estar lembrando aqui o que aconteceu. O que aconteceu, o capítulo 2 teve o jogo verdade desafio, o capítulo 3 foi quando Abigail e o Jacob saíram correndo, porque eles ficaram chateados com a Emma ter beijado o Nick. E aí teve meio que o desenrolar dessa situação e acabou que a Emma, ela foi nadar junto com o Jacob, só que a Emma, ela foi pra uma ilha e o Jacob, ele foi atrás da Abigail, tá? Então tá nesse cenário aí e vamos continuar. Tá, então capítulo 4, não entre em pânico. Ó, então aqui ó, eu vou fazer o seguinte, né? É, eu como fui fazer o troféu de não errar nada, eu habilitei as opções de mira automática. Então eu vou vir aqui no menu de acessibilidade e vou deixar agora a minha mira ligada, tá? Ah, eu não vou deixar ela automática, porque eu não vou querer atirar sempre. Desenhar o que? Pode desenhar o que te tocou? O que? Ei, cara, o que eles fizeram com você? Então a gente já sabe o que aconteceu, né? Eu só vi um cara tentando levar ele. Ele deve estar desorientado. Era um homem muito grande, com raiva. Eu... eu não... A Abby... Ei, ei, ela tá bem, cara. Ela tá bem aqui. As garras... E dentes em cima de mim. Eu acho que era um urso. Se fosse um urso, teria sido esmagado. Eu achava que não tinha ursos por aqui. Ah, porra! Por isso, a merda! E pensando o Nick, né? Ele é o primeiro que ele é infectado. Na verdade, ele é o segundo que é infectado, né? Não vou fazer pressão. Vamos deixar do jeito que tá. Tá? Desconsertado, vamos lá. Qual o sentido disso? Sei lá, cara. Olha aquele tronço preto. O que? O que você acha que é? Eu tenho cara de médico. Ó, então agora, decisão importante, a gente pode tá matando o personagem, hein? Que é basicamente, nas próximas ações, a gente sempre tá se protegendo. Ó, então eu vou tá escolhendo... Cara, eu vou tentar atirando, tá, gente? Então, vamos chamar. Tá bom, né? É por causa do caçador que ele tá preocupado, né? Então, é o Jacob. Então, pra gente matar o Jacob agora, a gente tem que escolher a seguinte opção. A gente tem que colocar em insistente. Eu só queria ter certeza que não tinha nada vindo atrás da gente. É, e você conseguiu desperdiçar munição. Não dá pra acertar com essas balas se o Alvon não tiver bem a sua cara. Talvez eu só quisesse afastar eles. Então, você acha que foi só o vento ou algo assim? Porque eu ainda tô meio assustado, sabe? É, o vento. Vamos fingir que sim. Isso. Vamos. Tá bom. Então, ir pro chalé agora parece uma boa ideia, né? Então, agora é o Jacob. E vamos atirar. Que merda, cara. Quase me matou. Não sabia que era você. Não matei ele. Foi mal. Ai, meu Deus. Qual é o seu problema, hein, porra? Puta merda. Droga. Droga. Nick e Abby foram atacados. Na floresta. Então, eu acabei errando um tiro, sacanagem. Não dá pra tirar num lugar certo. Mas tá bom. A gente vai ter outras oportunidades de matar o Jacob. Então, vamos dar aqui o questionamento. Beleza, teve esse desentendimento aí do Ryan e do Jacob, né? Agora, então, deve mudar pra Emma. E aí, a gente vai ter agora algumas coisas importantíssimas. Beleza, aqui veio uma charada. Quem tem dois polegares? E nada ficou sozinha nessa ilha assustadora no escuro. Euzinha! Bom, um polegar. Um polegar livre. Tá bom. E foi aqui, nessa ilha estranha e vazia, que a talma jovem e corajosa acabou parando. Tá lua cheia, né? Que a gente já sabe que tem uma referência muito importante no engenheiro da história. Essa ilhazinha estranha, tô totalmente sozinha e basicamente não tenho o que mostrar pra vocês. Então, olha, tão vendo aquela casa na árvore? E eu vou lá pra ver se eu consigo mostrar um pouquinho da beleza dessa paisagem. É o seguinte. Não que eu queira voltar, eu não quero. Mas, mesmo se eu quisesse, eu não posso, porque senão vou ficar parecendo crente. Foi ele que surtou pra começo de conversa. Cara, desculpa, tô falando demais. Então, a gente vai ter os controles dela. Tanto faz, escolher por cima ou por baixo. Eu acho que eu vou... Eu vou por cima. Vou por cima. Essa ilha é tipo uma parte da pedreira que não foi escavada e voltou. Ah, é o esquilinho que a gente já procurou no primeiro capítulo, né? Bem legal, né? Que isso não é uma live. Eu vou ter que escolher. Tem a mulher ali do lado, ó. Caraca, é sinistro, cara. Então, tinha a mulher ali do lado ali. A Elisa, né? Já tava ali do lado, cara. E tá aqui indiferente, tá? Escolher qualquer um dos caminhos, pessoal. A única diferença é quando estiver pegando as pistas, tá? Tem uma pista embaixo e uma pista em cima. Então, na run que vocês estiverem querendo pegar as pistas, vocês vão ter que pegar aqui na parte de baixo e depois subir. Então, como eu já peguei as pistas, já peguei tudo, cara, sem preocupação, não vou estar pegando cartas de tarô, não vou estar pegando evidência, não vou estar pegando nada, tá? Aqui nessa parte, né? Vou mostrar onde tá a pista pra vocês. Vai estar lá na janela no final da casa, né? Infelizmente o jogo ali não deixa a gente correr com os personagens. Então, a gente vai devagarzinho aqui. E eu vou estar tomando as opções aqui pra estar matando a Emma agora, tá? É extremamente importante que a Emma morra nesse capítulo. Se ela não morrer nesse capítulo, galera, a gente não vai conseguir matar todos os personagens. Bom passeio. Tomara que a Abby esteja bem. Ela saiu correndo hoje mais cedo. Se vocês não viram, eu meio que dei um pega no Nick, mas foi um desafio. Eu não sou uma escrota nem nada. Só pro contexto, a Abby gosta do Nick. Eles se gostam, na verdade. Olha só, eu só queria dar um empurrãozinho. Ver os dois agindo feito bocos perto do outro é cansativo. O coitado parecia uma crencinha assustada. Mas tudo bem, eles são inteligentes. Vão sacar. Eu aposto que eles estão na floresta agora. Sei lá, pensando o tempo perdido. Errou, hein? Errou. Eu escolhi a opção de dois se beijarem, né? Mas deu ruim pro Nick, né? Ó, então o que que acontece? Se a gente não mata a Emma agora, né? Ela não vai ter mais oportunidade de morrer. Só se ela for infectada. Mas só que se ela for infectada, só vai dar pra matar ela no capítulo 8. E quem deve matar ela é... Se eu não me engano é o Dylan, né? Que ele tem que pegar arma de prata. Que a Abby tem que estar viva até o capítulo 8. Pra entregar essa bala de prata e matar ela no capítulo 8. Mas só que se você depende da Abby pra matar ela, né? A Abby não pode morrer antes. Então a Abby é uma das personagens que são difíceis de morrer. Então você não consegue matar todo mundo. Então a gente tem que matar a Emma agora, tá, galera? Não pode infectar ela aqui, senão já era. E aqui a gente vai ter duas situações pra matar ela. Eu vou matar ela na primeira situação, tá? Que é muito mais safe, muito mais tranquilo. Eu vou matar ela no capítulo 8. E tem aquele loadzinho aí da versão de PS4, né? Atrasado. Ó, então lá tem um sapão. Parece que temos uma escolha. Será que devemos forçar nos pertences de outra pessoa? Ou abrir esse sapão assustador e ter uma morte horrível e dolorosa? Realmente não tem resposta certa. É, galera que jogou Antio Dao, isso é a maior referência lá no capítulo 9, né? Tem uma situação bem parecida de você abrir um alçapão ou não, né? Em um poço, né? E se você abrir o alçapão, você acaba morrendo lá. Ó, então aqui, galera, pra matar ela, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir esse alçapão. Que ela vai ter a morte imediata, tá? Nas outras boas, a gente foi lá procurar na mochila. A gente vai ver que ela vai se vestir com a roupa do Max, né? E aí, a gente vai ter essa perseguição. Então, como eu quero matar ela sem erro, né? Eu vou matar nesse primeiro momento, abrindo o alçapão, né? A gente consegue matar ela depois disso, se a gente errar depois de todas as ações, tá? Mas eu vou garantir agora aí que eu vou ver que vai ficar diferente, né? A cortina tá se fechando e eu não tenho tempo pro bis. Então, menos um aí, Emma foi a nossa primeira morte, tá? O Max infectado matou ela. E agora a gente, então, fechou, né? Aqui eu não vou querer rebobinar, vamos cancelar. Então, basicamente, essa é a principal escolha aqui nesse capítulo, tá, galera? Então, eu vou tá só fechando esse capítulo pra gente tá já indo pro 5, que também vai ter uma escolha muito importante lá. A gente tá conseguindo matar todos os funcionários. Então, pessoal, estamos começando o capítulo 5, Ruído Branco. Como são poucas ações que a gente vai fazer num determinado capítulo, eu vou tá dando uma editada, tá, galera? Tá dando uma cortada aí só pra colocar os momentos que são importantes de cada capítulo. Então, eu vou tá deixando aí o início só pra vocês estarem se baseando, né? Qual é o capítulo que eu tô atualmente, e aí eu já vou cortar pra cena que vai ser importante pra gente tá matando os personagens. Então, aqui a gente vai ter um momento importante, tá, galera? Aqui a gente pode tá escolhendo qualquer coisa, tá, galera? Não vai impactar em nada, não. Aqui eu vou escolher uma opção pra tá liberando uma das pistas que é importante, ó. Tem que acertar aqui, se eu não me engano. Não vai, não vai. A gente vai ter que errar as próximas duas. As próximas duas ações. Ó, então eu vou errar essa primeira ação. Eu vou errar essa segunda. Ai, porra! Eu vou errar essa... O que você quer? Ó, então eu vou chegar, eu vou atirar nele. Beleza. Então, isso aqui, essas opções aí que eu fiz, é pra gente conseguir liberar uma evidência, e a Katelyn vai ficar mais protegida, porque caiu o sangue de lobo na cara dela, né? Então isso é importante pra uma das pistas aí lá no final do game. Então, é importante decisão agora, tá, galera? A gente tem que escolher nessa parte aqui, ó, de esconder-se, tá? Porque isso aqui, a gente vai ser... É importante pra fazer o troféu de deixar somente a Katelyn viva. O que que acontece? A gente pegou lá no primeiro capítulo, o Kaep, aquele brinquedo, né? Agora a gente precisa vir nessa área pra se esconder e deixar esse brinquedo cair aqui, tá? Então a gente precisa se esconder e passar nessas ações aqui de respiração. Bom, então, beleza. Acabou o evento de respiração. Então, agora a gente vai reparar que a Hebe, ela vai ter deixado o brinquedo ali. Tá? Aqui não mostra que isso aconteceu, mas ele vai tá preso, né? Quando eles forem se esconder, esse brinquedo aí que ela tava carregando vai ficar aí nessa parte do freezer. Agora estamos na cena com o Ryan Dillon, que eles vieram aqui nessa casa pra usar os equipamentos de comunicação. E aqui a gente vai ter uma importante decisão pra gente garantir aí que o Dillon morra futuramente, tá? Então vamos ir pra dentro lá, escolhendo o confiante. E aqui o que acontece, galera? Lá no primeiro capítulo, né, a gente vai ter uma ação que vai impactar justamente nesse momento com os dois. E aí, o que que vai acontecer, né? Como a gente quebrou a porta dos dormitórios, né? Dormitório 10, pra tá pegando as mochilas com a ave e com a Emma. O que que vai acontecer é que no incidente que vai ter agora, né? O Dillon vai ser atacado por algum lobisomem, né? Vai ser pela Kayle. E aí, então, a gente vai acabar sendo mordido. E a gente vai ter a opção, então, de estar untando o Dillon ou não, tá? Então, ok, ok. Deixa eu cuidar disso. Beleza. Então vamos avançar nessa área. Quando chegar perto da opção, eu mostro aí qual que é a opção que a gente tem que tomar nessa situação. Então, beleza, depois que o Dillon, ele deu aquela mensagem no rádio, né? A gente tem esse lobisomem que veio pra tá atacando os dois, né? Então, nessa nossa escolha, como eu abri as portas do dormitório com a ave, ele vai acabar, de alguma forma, mordendo o Dillon. E aí, a gente vai ter, então, duas opções diferentes, tá? Ó, tá aqui eu posso mover. Aqui eu não preciso atirar, não. Vamos tá só movendo. Ele não vai fazer nada com a gente. O que era aquilo? O que era aquilo? Merda. O que foi? Caitlyn e Abnick estão vindo pra cá. Ah, merda. Eles estão vindo até aqui. A gente tem que avisar eles. Usa o alto-falante. Lá em cima, ok, beleza. Diz pra eles se esconderem, sei lá. Não fode! Puta merda! Segura o botão. Caitlyn, se esconde agora. Não vem aqui em cima. Tem um animal perto da rádio. Entra uma... A cabana agora. Corre! Avisou a tempo, né? Não, porra, cara! Já foram. E aí, repara que o Nick tá bonzinho, né? Tá andando tranquilão. Sem a ajuda de ninguém. E agora? Agressivo. Vamos ter que matar ele. Agir não é um animal comum. Acho que uma arma não dá conta. Claro que é. Por que não seria? Sei lá, cara. Só acho que não é uma boa ideia sair por aí correndo e tentando atirar em um bicho super forte. Bom, e o que mais a gente pode fazer? Assim, se ele tiver a audição de um cachorro, quer dizer, talvez a gente possa fazer uma realimentação super aguda e botar o volume máximo. Isso vai doer pra caralho, mas... Tá, beleza. Aldo, a realimentação. Beleza. Beleza. Vai lá, Jill. Vamo lá. Vamo lá. Quase lá. Vamo botar aqui no calmo, né? Deixar o Dylan ir trabalhando. Só respira. Você consegue? Ok. Tá. Tem alguma coisa faltando. O que que é? Ah, merda. A coisa puxou o carro. Arruma isso. Eu te cubro. Agora, rápido. Pai. Então é agora que vai ter a cena. Ah, porra. Ah, meu Deus. Ah, o que é isso? Falha sua barata. O que você quer? Falha sua barata. Falha sua barata. Essa merda tá espalhando a rampia. Então, isso aqui a gente tem que escolher uma opção desesperada, tá? A gente tem que optar o Dylan. E aí, pra ser safe, a gente tem que escolher a Serra Elétrica. Então, essa opção é importante porque o Dylan acabou se infectando. Se ele continuar infectado, ele não vai conseguir morrer. A gente não vai conseguir matar ele, né? Então, maravilha. Então, isso aqui a gente tá garantindo que o Dylan vai morrer lá no final, tá? Ele vai poder ser atacado pelo lobisomem. Aqui eles ficam infectados, eles não são atraídos pelo lobisomem, então fica mais difícil estar morrendo. Tudo bem, a gente fechou, então, no capítulo 5, o que que tem que fazer, tá? Basicamente, a gente se esconder do Bob, pra que o brinquedo, ele caia na região lá da cozinha, tá? E cortar o braço do Dylan, se a gente pegou esse brinquedo. O brinquedo, ele vai servir aí pra facilitar a gente conseguir o troféu de finalizar o game somente com a quinta nem viva. Bom, então vou... Tá cortando aqui, mas a gente volta aí no início do capítulo 6. Então, começamos aí o capítulo 6, orações da noite. Esse capítulo 6, ele é importantíssimo, porque a gente vai ter duas mortes necessárias, cara. Tem que ser obrigatórias. É a única oportunidade pra gente tá matando o Jacob e a ave, tá? Então, nessa primeira cena, eu não era com o Jacob, né? Eu tentei matar ele lá no capítulo 4, só que eu acabei errando o tiro, né? Então, aquela é uma das opções que a gente tá matando o Jacob, aquele não pode passar do capítulo 6, tá, galera? Porque se passar do capítulo 6, a gente não consegue mais tá matando ele. Então, vamos tá avançando aqui até a parte da cabana, né? Onde a Emma, ela tava... Ela acabou sendo morta, né? Então, vai ser interessante ver como vai ser a reação do Jacob. Vamos ver? Eu sempre passei por essa parte aqui com a Emma vive, então... Se a Emma estivesse viva, ele ia tomar um susto com a Emma. E aí, depois, eles iam ser perseguidos pelo Max na forma de lobisomem, tá? Então, vou passar rápido nessa parte. E vamos ver a surpresa aí que o Jacob, ele vai ter, né? Ah, na real, ele não vai encontrar a Emma. A Emma foge, pô. Como ela morreu, ela não fugiu, ele vai encontrar ele. Ó, então aqui a gente vai ter, é... Muitas decisões importantes, tá, galera? Não fale nenhuma das ações, senão o Jacob, ele vai ser infectado. Se ele for infectado, vai ser complicado tá matando ele, tá? Então, eu não posso errar os eventos aqui. A gente tem que acertar tudo. Ó, então, acertei o primeiro o evento. Então, aqui a opção necessária, vamos estar escondendo, tá? Se a gente correr, ele vai ser infectado. Então, a gente precisa se esconder. E a gente vai ter aquele evento de prender a respiração. Então, vamos prender a respiração aqui. Vai pra lá, bichão. Aqui não tem nada, não. Eu não sei se esses lobisomens, ele tem a visão ruim. Eu acho que deve ter a visão ruim, né? Pra ele... Depender muito, assim, do cheiro. Ó, então, passamos aí do evento de respiração. Então, diga como ele vai continuar correndo. Ele vai chegar na sala cheia de armadilha, né? Armadilha de urso. Então, é agora que a gente vai ter que escolher a opção correta pra ele tá morrendo. Então, nas outras runas, a gente queria forçar. Pra abrir aqui, eu tenho que puxar e falhar a ação que vai ter, tá? Então, eu vou tá puxando e eu vou nem pressionar nada. Oh! Nossa, morreu peião, hein? Com a armadilha. Então, beleza. Consegui me matar o dívida. Nossa, que acidente. Pegamos na próxima cena que vai ser importante pra gente conseguir matar a Eve, tá? Então, eu vou tá fazendo essas ações aqui com o Nick. E aí, o Nick, ele vai começar a ficar mais agressivo, né? E vai despertar, se transformando aí no lobisomem, tá? Então, nessa hora, é a hora essencial pra gente tá matando a Eve, tá? É necessário fazer isso, senão a gente não vai conseguir matar todos os personagens, tá? A única opção que a gente teria pra matar a Eve depois disso, seria se por acaso a Emma, ela fosse infectada. E aí, lá no capítulo 8, a gente ia ter uma luta com ela. E aí, tanto a... Se a gente falhasse o skip time event, nessa parte a gente teria que a Emma mataria a Eve, tá? Como eu não infectei a Emma, porque eu já matei ela, então não tem outra oportunidade pra tá matando a Eve, tá, galera? Então, eu tenho que matar ela agora. Então, pra matar ela nessa parte aqui, é simplesmente não fazer nada. Vai até afastar aqui o controle. A gente não tem que atirar em nada pra conseguir deixar ela, fazer com que o Nick consiga atacar ela. Nossa, sabe? Sendo aí... Caramba, velho, que tristeira. Esse aí foi a primeira morte que eu tive na minha primeira run. Então, é só não fazer nada, tá, galera? E, tchau, tchau, abe, né? Infelizmente, eu gosto muito da personagem, mas... Deu ruim. Infelizmente, eu gosto muito da personagem. Infelizmente, eu gosto muito da personagem. Vamos, 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 vamos. Não, 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 não. Nossa... Deu nem tempo de fazer nada. Ah, não. Ah, não, 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 não. Então chegamos no capítulo 7, o passado que ficou para trás, então a gente fechou o capítulo 6 com duas mortes obrigatórias, a gente matou o Diego e a Abby, se a gente não tivesse matado eles, a gente não teria como matar todos os personagens, então o sexto capítulo é realmente muito importante, e esse sétimo capítulo a gente vai ter a Laura contando o que aconteceu depois da parte do prólogo, tá? Então esse capítulo é bastante longo e particularmente ele não vai ter nenhuma escolha que seja necessária, o que a gente pode tentar fazer aqui é se você quiser matar a Laura lá no capítulo 9, a gente tem que tornar as ações da Laura o X com o Travis, se a gente conseguir ser o X com o Travis, isso vai significar que lá no capítulo 9, quando a gente estiver correndo, sendo perseguido pela família Hackers, o Travis vai atirar nela na primeira oportunidade, tá? Então aqui se você agir hostilmente, você vai conseguir matar ela no capítulo 9, se por acaso você acaba tendo a confiança do Travis, ele não vai te matar no capítulo 9, mas é possível estar matando ela no capítulo 10. Então aqui o que eu vou fazer galera? Eu vou estar só escolhendo umas opções diferentes na parte final pra ver o que vai estar acontecendo, tá? Então eu vou estar esperando chegar na parte ali final e aí eu volto aí pra estar mostrando as opções que eu vou estar tomando nessa gameplay. E aí eu não pretendo também estar pegando a seringa, né? Não vou pegar a seringa, não vou pegar nada, vou só ir direto aí pra gente conseguir fechar esse capítulo rapidão. Depois de várias cenas mostrando aí o que que o Max e a Laura passaram, a gente teve controle novamente da Laura depois que ela teve esse acidente aí, né? De ter perdido o seu olho esquerdo. Então o que que eu vou estar fazendo aqui galera? Eu não vou estar pegando a seringa, vou diretamente e simplesmente dormir, tá? Porque eu vou tentar ver se eu consigo pegar a opção aí que o Travis fica com sentimento negativo contra ela, tá? Então se é a seringa, a única forma de sair daqui vai ser por meio de conseguir pegar a arma dele, né? No momento certo. Chegou na parte que é o desfecho do capítulo. Vamos tentar selecionar uma opção pra deixar o Travis hostil, né? Que merda é essa? Laura! É uma beleza, eu falei aqui. Vai ter que falhar mais uma. Vai ter que falhar mais uma. Beleza. Então é só fazer isso que a gente atira, tranquilo. É que ele vai querer matar a gente? Põe isso. Eu não sabia do que era capaz. Simplesmente sair dessa parte e terminar a finalização aí da história da Laura. Então fechamos o capítulo 7 galera, vamos pro capítulo 8, Em Busca de Sangue. Então a gente viu aí que o capítulo é diferente, né? Do que a gente teve na run de salvar todo mundo. E esse capítulo a gente vai ter uma decisão necessária pra gente matar todo mundo. A gente vai ter que matar o Nick, tá? Essa é a única forma de tá matando o Nick no game. Se a gente não matar agora, a gente não vai conseguir matar mais. E aí não salva todo mundo. Então a gente vai ter lá no final, né? Depois que a gente chegar na parte da prisão, a gente vai ter a opção de não parar a Laura. E aí se a gente não parar ela, ela vai acabar atirando no Nick. Tá? Então vou tá pulando pra lá pra gente ver como que a gente faz, né? Como é que aparecem essas decisões aí pra gente. Ó, então estamos chegando já na parte final do capítulo 8. E aqui a gente vai ter importante decisão pra gente conseguir matar o Nick. Então é que o Nick vai tá sozinho, né? Já que a gente matou o Jacob mais cedo. É agora, galera. Que vai ter... Então agora a gente tem que ficar quieto. Ó, não parar a Laura, deixa ela que ela vai atirar no Nick. Então com isso vai restar pra gente basicamente 4 personagens, né? Na verdade 5 personagens. Então finalizamos o capítulo 8 e começamos aí o 9, que é a Matriarca. Então aqui, galera, a gente vai ter umas decisões muito importantes pra gente conseguir... Tá conseguindo matar todo mundo até o capítulo 10, tá? A gente não pode deixar nenhum dos personagens infectados nesse capítulo. É, na verdade, só o Ryan, tá? Então o Dylan e a Catherine podem ficar infectados agora. Então vamos passar essa parte logo. E aí quando chegar na parte decisiva, eu volto aqui pra tá comentando com vocês. Ó, então eu já avancei pra parte que o Ryan tá uma facada. Então é importante a gente não tá atirando a faca, tá? Na primeira vez, pra gente conseguir chegar nessa parte aqui com o Bob e tá dando uma facada nele. Então toma uma facada aí pra ficar ligado, né? Você me apunhalou. É, dói pra caralho, né? Eu nunca fui apunhalado antes. Me deixe em paz. Ah, isso... Isso dói mesmo. Não é desgraçado. Olha, então o que acontece agora, pessoal? Aqui eu vou estar escolhendo a opção de deixar o Ryan vivo por enquanto, tá? E a gente poderia estar matando ele agora, né? Não aceitando a proposta da Laura, mas eu vou estar aceitando pra eu ver se eu vou ter oportunidade mais pra frente de estar matando o Ryan. Ah, o Ryan tá bonitinho. Ah, então eu vou querer que ele por enquanto fique infectado, tá bom, gente? Pra gente conseguir matar o Max, a gente precisa matar o Chris. Então matando o Chris, a gente vai desinfectar o Ryan e a Laura. Então não importa você tá aceitando ou não, tá? Então eu vou estar aceitando ficar infectado, porque logo depois que eu matar o Chris, ele já vai ficar desinfectado. E aí eu vou ver se eu consigo ter a opção de continuar com ele no capítulo 10, tá? Então eu vou escolher aqui simpático. Pra habilitar a opção de poder aceitar ou não. E vamos ver, eu tô na dúvida se o Travis vai querer matar a Laura. Então se ele matar a Laura no final do capítulo 9, então eu vou ter que matar o Ryan também logo. Se os dois continuarem junto no capítulo 10, aí eu vou deixar pra matar os dois somente lá, tá? Você perdeu muito sangue, mas eu vou me recuperar, né? Espera. Talvez se recupere. O quê? Ryan. Se você me deixar morder, você... O quê? Se eu te morder, você vai ser infectado. E aí você vai... E aí eu vou me recuperar. É. Isso também significa... É. É, saquei, lobo mau. É. Ryan, eu não tenho muito tempo. Eu tô sentindo a coisa lutando pra sair. Se deixar eu te morder e você se curar, aí... Aí eu vou ter que matar o Chris. Não é... É isso aí. Matar o Chris é matar um lobisomem. É salvar sua vida. E a minha. E a do Max e dos seus amigos também. Deixar você me morder e viver pra matar o Chris Hackett. Ou sangrar até morrer. É isso aí. É. Você decide. Por enquanto. Vamos fazer isso ou não? Então, vou tá aceitando, tá, galera? Vamos ver o que vai acontecer aí depois que a gente matar o Chris. Beleza. Então, lembrando aí que se a gente for aceitar ser mordido e quiser sobreviver, a gente não pode, é, tá completando a ação que vai aparecer agora. A gente tem que deixar quieto. Prontinho pra você. Não pode se afastar. Ok, 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 ok. Mordeu bem, né? Você vai começar a melhorar. Logo, eu acho. Porra. A gente tem que ir. Estamos chegando aqui no final dessa parte. E aí, agora, vai ter importantes decisões pra gente tá conseguindo aí pagar com o Dylan e matar ele. E aí? Já usou um guindachi antes? Eu mandava muito, muito bem naquele jogo da garra no fliperama do bairro. As pessoas me chamavam de o pegador. Não, 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 ah, ah. Ah, agora eu saquei. Olha, dá uma baixadinha nisso pra gente dar uma conferida no capô. Sentir lá, boa. Tá, é, com certeza. É, só, é, me protege aí, tá? Tá. Beleza. Parece que a mamãe de alguém não ensinou o filhinho a limpar a bagunça que fez. Tá bom. Vamos ver como essa coisa funciona. Beleza. Não é tão difícil. A volta do pegador. Que merda tá acontecendo? Foi mal. Ah, merda. Beleza. Beleza. Lá vai. Conseguiu. É, é, acho que descobri minha vocação. Tava na hora. A vocação, olha. Tá, agora vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Isso. Então, vamos escolher a opção de avisar a Catholic. É. O que? Você esconde? A gente tem que acertar assim, lembra? Tira, tira a porra do lobisomem, da porra do carro. Que bom, cara. Anda logo, porra. Então, agora a gente tem que usar o buzinar. E agora a gente não tem que pressionar nada. Para a gente ter uma falha aí do duro, né? Então, vamos ter que falhar aqui. Para a gente conseguir, é, ter mais chances de ele não se defender e acabar morrendo. Então, maravilha, galera, conseguimos aí matar o Dylan. Então, assim, foi possível estar conseguindo matar ele porque ele estava sem um braço, né? Então, ele não conseguiu lutar contra esse lobisomem. Então, com isso a gente já vai ter, já vai deixar no esquema para no último capítulo, né? Então, quando a gente for voltar, a gente já vai ter somente a Katelyn viva, sacou? Então, por isso que eu quis matar logo o Dylan aqui. Para já, depois, quando eu for pegar para a Katelyn estar viva, eu só retornar do capítulo 10. Então, agora vai ter a transformação dela, né? Dois lobisomem numa sala só. Que merda, hein? Espalho de prata. Da um menos um, o Bob foi derrotado. A mãe foi derrotada. Então, o Chris matou todo mundo, né? Da família. Então, matamos o Chris aí na cabecinha só para ficar bonito. E agora é que a gente vai ver se o Travis vai querer matar a Laura ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Matou a Laura. Então, vamos aceitar a morte da Laura. E agora a gente vai ter que matar o Ryan. Ele vai ser agressivo. Ok. E vou ter que falhar agora, tá, galera? Então, eu vou pagar só para matar o Ryan, tá? Que coisa bonita, né? Então, beleza. Então, a gente já matou geral, né? Então, quando eu for fazer só com o Ryan, eu já sei então que eu vou ter que chegar nessa parte e tá matando com o Travis, tá? A gente não vai ter a parte do Silas, né? A parte do Silas só acontece se a gente tivesse feito um bom acordo com o Travis. Então, agora, galera, só falta mais dois, né? Que é o Max e a Katelyn. Então, a gente vai começar no início do capítulo 10, matando o Max. Então, acho que a gente vai ser bem rapidinho porque não tem muita coisa. Então, ó, capítulo 10, a última garota. Então, é diferente, né? O capítulo muda conforme a quantidade de personagem que a gente tem. Se eu não me engano, no Nauron para salvar todo mundo, esse capítulo 10 era argila e alguma coisa, né? Argamaça e tijolo, logo assim. Então, mudou, né? Agora é a última garota. Ó, então cortar essa parte aí pra gente já chegar no momento exato aí das escolhas pra tá matando o Max. A gente tem que continuar seguindo aqui em frente, né? A gente vai encontrar o boné da Laura. E aí, logo depois do boné da Laura, a gente já vai ter a animação pra gente fazer aí a nossa última decisão com o Max. Na verdade, é a primeira e última, né? O Max é o personagem que a gente menos tem controle, né? Somente aqui nesse capítulo. Ó, então aqui, a gente vai estar naquela ilha que lá no capítulo 4, a Emma e o Jacob estavam juntos, né? Na verdade, no capítulo 3 e o 4, né? A gente vai ter duas opções agora. Ó, pra certificar ele vai sobreviver, a gente tem que ir e escolher a opção de nadar até a margem. Então, ó, fazer isso, né? Então, como agora o Max não tá mais infectado, a gente vai ver que ele vai acabar morrendo. Tudo isso tem um final foda. Ufa... Ufa... Nossa, cara, eu já tava só esperando pra dar o bot, né? Então, o Max morreu, maravilha. Então, agora só temos a Kathleen, galera. Então, agora é a parte final, né? E aí, eu vou estar, então, escolhendo a opção de matar a Kathleen pra gente pegar o troféu de matar todos. Depois eu vou estar voltando nessa parte pra estar escolhendo as opções certas pra estar salvando ela. Ok, legal. Tomara que entendeu que o acampamento tá fechado e segue pra aquele hotel. Tá. Ok, Kathleen. A chuva veio e foi a noite toda. Esses filhos da puta sabe que você tá aqui e vão voltar assim que puderem. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tá, tenho que achar um lugar estratégico. O lugar estratégico é aqui no segundo andar. Vamos subindo lá pra ficar preparado, né? Pra gente já começar esse desfecho. E aí, aqui, galera, só na verdade, temos uma única opção pra deixar ela viva, tá? Então, eu vou estar testando as opções que eu não joguei antes. Eu sei qual é a opção pra deixar ela viva. Vou estar escolhendo algumas diferentes pra ver o que que acontece. Ó, então vamos preparar-se para o ataque. Na minha situação, como a gente não teve, não tem a Ema nem a El viva, né? Então, a gente não vai ter a opção de matar o Caleb nessa parte com um tiro de bala de prata. A única forma de a gente ter ela sobrevivendo é se a gente for pro Freezer, tá? Então, eu vou estar evitando de ir pro Freezer. Hora do show, filho da puta. É, porque no Freezer a gente tem aquele brinquedo que vai ser a isca pra matar o Caleb. E deixar ele perdular. Outra opção também que a gente pode estar fazendo é ir pro Freezer com a Kito infectada. E aí, com isso, ela vai sobreviver. Então, o Karek aí apareceu. Vamos, escolher o correio. Ah, acredito que o que eu esperar ia fazer ela morrer do mesmo jeito. Ó, vamos ver ela fugindo pelos fundos, né? Ó, agora eu sempre escolho pela viga. Vou pela janela pra ver o que acontece. E vou falhar. E vou falhar. Ah, legal. Vamos lá no telhado. Nossa. Entendi. Então, é a morte no telhado. Essa daí, eu já não sabia. Então, vamos ver se o troféu vai cair. Porra, bem que o troféu podia cair agora. Que aí, eu usava uma vida pra salvar ela nessa sessão, né? Mas aí, o jogo vai sacanear, né? Vai querer que eu zere mesmo, matando todo mundo. Então, a gente fecha aí o game, galera. Então, a gente matou todos os personagens. Não vai ter o desfecho ali com o Silas. E aí, esse aí é o pior final que tem, né? Vai ter a irida ainda dando as palavras finais. Interessante, né? A noite acabou. Mas calma. Eu nunca vou esquecer o que você fez aqui. Mas não se atreva a voltar a Hackett's Quarry. Ouviu? Se eu te vir metendo o nariz onde não chamaram, eu nunca vou parar de te assombrar. Onde quer que você vá, eu vou estar logo atrás de você. Respiração na nuca. Sempre longe de vista. Se algum dia você voltar, eu vou te assombrar até o dia da sua morte. Tá bom, né? Mulher bolada com a gente. Tentamos ajudar aí. Matou quase todo mundo, né? Ela só fica feliz, né? Mesmo quando todo mundo morre, né? Voltou só o Travis. É mesmo, né? Dá pra matar o Travis. Matar todo mundo. Aí, aí, seria o capítulo 10. Então, troféu aí. Massacre de Hackett's Quarry. Então, maravilha, galera. Conseguimos aí. Então, mais um troféu. Falta agora só dois pra gente pegar a platina. Ó, então vou deixar passar o desfecho final. Ah, esse propôs que ele derrubou o corpo dela, né? Olha lá, porque ele perdeu a mão e não segurou o maçarino. Mas como é que ele derrubou o corpo dela, né? O que é que ele derrubou o corpo dela? O que é que ele derrubou o corpo dela? E a homecoming queen? E aí E aí E aí O que é que ele derrubou o corpo dela? O que é que ele derrubou o corpo dela? E aí E aí E aí Ah, na verdade, são dois récordes vivos, né? O Travis e o Caleb, né? Ok, então... E aí E aí E aí E aí é engraçado não mostrou nem o Silas né como se ele não tivesse existido é porque não teve né não é esse assunto Ah não o Silas aí ó a maravilha aí fechamos aí mais uma vez então agora galera voltar retornando o capítulo 10 tá para que ela tá chegando até aquela luta final e aí eu vou fazer aqui sobreviver não deixa eu voltar aqui continuar então seleção de a capítulo sabe ele tem novamente o individual vamos selecionar aqui o capítulo 10 como tá salvando daqui né ao capítulo 10 a última garota então vou tá chegando exatamente na parte da cat então vou matar o Max de novo quando tiver lá vamos ver as opções para tá sobrevivendo somente com ela vai então voltei aqui como trecho final com a Katelyn e agora a gente vai escolher as opções corretas para ela tá sobrevivendo então aqui a gente tem duas formas de fazer ela sobreviver né ou infectar ela e ir para o freezer tá mesmo infectando ela a gente não vai conseguir ela conseguir sobreviver no freezer ou a gente ter quebrado lá no capítulo 1 o dormitório então aqui vou escolher correr lá para ele né que a gente vai pegar um brinquedinho que vai servir agora para a gente conseguir vencer ele né eu espero que o brinquedo esteja eu vou escolher o brinquedo para poder usar né eu tenho que escolher pela viga né a gente acabou morrendo ele pela janela a não sei o que que acontece mesmo que acertado tudo aqui eu não posso errar tem que acertar esse evento aqui beleza então vamos correr então vai voltar lá para o primeiro andar e aí ele vai entrar ali na esquerda para a cozinha né alô que longe é esse não é vai voltar nela mesmo é todo mundo já tá morto então agora a última decisão importante prende a respiração calma nossa foi muito rápido tinha esquecido disso aí agora a gente vai escolher para ir para o freezer né se for correr ela vai morrer do mesmo jeito tá eu já testei isso lá na minha primeira me dei mal então aqui no freezer a gente vai usar o chamariz e aí com isso a gente vai conseguir então passar a gente vai passar dessa parte derrotando um cara a gente vai jogar um jogo bom então vamos nessa ação aqui para fechar ele uma maravilha salvou uma Katelyn galera então esse boneco aí tava com a Abby né que ela pegou lá no capítulo 1 quando ela tá fugindo no capítulo 5 ou 6 se eu não me engano né depois do ataque do Bob a gente tem que se esconder para que ele fique aqui preso né para que a bolsa dela caia por aqui tá por isso a gente encontrou esse bichinho então basicamente com isso a gente zera o jogo e aí vamos esperar então caiu o troféu vamos ver se vai vir vai ter Elisa falando novamente né vamos ver se ela não me dá fala que ela tava bem bolada por último na última foi uma noite interessante você não acha? o ciclo continua pelo menos para alguns você me decepcionou tenho que admitir mas até que não tanto quando poderia agora estamos conectados você e eu e embora a lua cheia vá voltar e a maldição continue a noite acabou mas calma eu nunca vou esquecer o que você fez aqui mas não se atreva a voltar a Hackett's Quarry mudou nada não se eu te vir metendo o nariz onde não chamaram eu nunca vou parar de te assombrar onde quer que você vá eu vou estar logo atrás de você respiração na nuca sempre longe de vista se algum dia você voltar eu vou te assombrar até o dia da sua morte é a coisa tá bom vamos ver se o troféu vai vir agora então a última garota maravilha então penúltimo troféu conseguido agora só falta a última aranha né galera para a gente estar salvando aí o Ryan né galera para a gente está salvando... Deixando ele como o único sobrevivente E aí a gente pega Finalmente a platina Deve vir a mesma coisa Que já acabou vendo Se mudar alguma coisa Eu falo aqui pra vocês Então o Kent ali viva Galera Até o Caleb dentro do filho O brinquedo com ele Deixado por Abigail E aí o Caleb Também sobreviveu Ainda infectado Então mesmo se ficar no freezer Se você estiver infectado Você não morre na água fria Na minha primeira vez Eu deixei a Catering no freezer Mas ela não estava infectada Então eu acabei matando ela Então maravilha galera Deixa eu ver se eu já consigo sair daqui Avançar Então vamos sair pro menu principal A gente já conseguiu o troféu que a gente queria E agora pra pegar o último troféu Que tá faltando Eu vou estar reiniciando o capítulo 9 E lá na parte Então Depois de matar o Chris Eu vou estar Agindo contra o Previce Pra gente conseguir matar ele Tá? Então deixa eu já fazer isso E quando chegar nessa parte Eu vou Parar pra mostrar pra vocês aí Essas opções Ssssssssssssssssssssssssssssssss bizs afters oи's Ah, vai acertar? a beleza e eu fui na cabeça na cabeça não mas tá boa então a gente sabe que agora lá na volta normal né que o Travis vai dar uma surtada agora E aí E aí E aí E aí e eu preciso salvar agora tem que fazer o seguinte ó vamos cancelar vou pro agressivo e vai lá filho da puta seu policial de merda babaca eu tenho medo de você vem e agora é acertar beleza acertei E aí E aí é isso pronto botei no automático para não ter erro galera então a gente derrotou o Travis e o Ryan agora tá vivo e sobre isso a gente fecha o capítulo 9 então agora eu vou tá pulando para parte final com a Catrin né para a gente tá escolhendo as opções agora errada e assim está finalizando o jogo eliminado eu acabei esquecendo de botar para gravar na parte lá que o fechou qualquer que tá com gente mas eu consegui então é simplesmente escolher a opção daqui a que ele tá esperando e aí ela morreu e aí eu fechei o jogo novamente aí caiu a nossa platina aí que tava faltando então vou tá mostrando aqui para vocês é então caiu ó 100% dos troféus concluído tá o último troféu que veio foi o último homem de pé então consegui obter esse troféu e aí logo em seguida e o troféu de platina que não te mata né que fortalece eu finalmente aí concluí todas as gameplays necessárias para obter na platina do de coelho tá e o de coelho ele é minha platina do número 51 então é provavelmente eu devo voltar em breve aí com o quadro resumo de platina e aí eu já peço aí que você deixa no comentário se você quer ver o resumo de platina do de coelho deixa no comentário que eu posso tá aí mudando a ordem eu tava seguindo as ordens e que eu tava que eu conseguia o troféu de platina né tava mantendo essa ordem mas se tiver aí os comentários aqui nesse vídeo eu vou posso dar uma prioridade a esse jogo tá então deixa eu voltar aqui no game então pessoal espero que tenham gostado de acompanhar a gameplay do jogo do jogo do The Query no canal a gente fez aí duas vans gravadas uma onde eu salvei todos os personagens peguei todas as cartas de tarot infectei todo mundo e peguei todas as evidências a gente conseguiu esses quatro troféu de uma vez e depois teve mais esse vídeo aí que eu resolvi colocar tudo compactado né porque tem muita coisa da história repetida eu coloquei é mostrando especificamente quais decisões a gente pode fazer para tá matando todos os personagens e também tá completando aí os desafios de você zerar com somente a Katelyn e o Ryan vivos né né um uma hora com a Katelyn viva e outra com o Ryan vivo então feito isso a gente consegue então todos os troféus e no total eu fiz praticamente quatro runs tá na verdade eu fiz é fiz quatro runs a primeira run eu fiz as cegas para estar conhecendo a história do jogo a segunda run foi a que eu fiz salvando todos os personagens e infectando todo mundo a terceira run foi para pegar todas as pistas e fazer o troféu de não errar nenhum tiro e essa daqui foi a quarta run para tá matando todos os personagens aí eu repeti esses dois últimos capítulos para tá completando os últimos troféus então pessoal vou ficando por aqui espero que tenham gostado aí dessa série de o canal não deixe de deixar o seu gostei se você gosta desse tipo de conteúdo onde eu tô mostrando aí de MP de jogos mostrando como conseguir platina como conseguir troféus para eu estar trazendo mais aí para o canal e também não deixa de se inscrever no canal para ver se você tá acompanhando os próximos vídeos que eu vou tá fazendo aí é mostrando dicas e os troféus e o jogador de patina aí que futuramente vai vir no jogo do The Query então pessoal muito obrigado aí para quem acompanhou toda essa série no canal vou ficando por aqui um grande abraço valeu fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto